Bom dia! Estou aqui terminando de fazer a minha maquiagem, que não é uma maquiagem, né? É apenas o protetor solar, tô só arrumando aqui um pouquinho a sobrancelha, uma penteadinha. Tô pensando em ir num café hoje, aproveitar que tá sol, que eu já acordei de bom humor hoje, porque simplesmente tá sol. Então isso pra mim já é, nossa, glória a Deus, Jesus Cristo! Eu amo sol, gente. E esses dias aqui em São Paulo, tem feito frio, chuva e na blada. Tipo, não é uma coisa ou outra, é tudo junto ao mesmo tempo, sabe? Vou passar um iluminador aqui, sabe? Só pra... Não! Então... Isso aí... Hoje eu vou passar esse gloss De uma marca tarondesa, eu acho Meninas, vou compartilhar com vocês as coisas que eu levo Para treinar, eu trago essa sacolinha aqui Ou uma outra sacola que eu tenha Eu quero comprar uma bolsa, sabe? Mas ainda não consegui, irei conseguir comprar uma bolsa Eu trago o livro, porque dependendo do meu dia Não é todos os dias, mas se eu quiser Ou pegar um pouco de sol lá fora Ou então, enquanto estiver fazendo esteira Otimizar o tempo, eu gosto de ler E aí eu estou lendo esse livro aqui O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy Depois Trago nada mais, nada menos Que a minha Guerreira Meu tapete de yoga Eu amo Esse tapete, por quê? Porque ele é Ele é bem fininho Eu tenho que comprar um maior, né? Mas como a minha vida é mais nômade Então faz total sentido Ele ser assim, molinho Porque você dobra, dobra, dobra Bem bonitinho E é tipo, fica menor que uma toalha E super cabe dentro de uma mala Então eu amo Esse daqui é da Decathlon Trago também um elástico Eventualmente faço alguns exercícios com ele Gosto muito Esse daqui foi super baratinho, gente Comprei, acho que fui na Amazon Mas eu estava morando fora da época Mas eu sei que vende aqui também E ele... Os outros eu acho que eu dei Mas eu segui com esse Que ele é um pouquinho mais resistente Mas sem outro Outros tipos de elástico Melhores do que esse E trago também o meu fone Obviamente E água Hoje eu esqueci de trazer água Mas aqui tem bebedouro Então eu vou estar tomando Do bebedouro mesmo E isso, gente Que eu ia mostrar pra vocês Agora eu vou treinar Tô com um pouco de preguiça Tô, né? Mas vamos que vamos Nos léxicos Na verdade eu já fiz Esteira E agora eu vou fazer um alongamento Porque no último vlog Eu comentei com vocês Que eu estava com muita dor Nos tornozelos Aqui, sabe? Eu estava com muita dor aqui Durante a noite passada Fora essa anterior Eu estava com muita dor, gente Eu não conseguia nem dormir E aí, graças a Deus E aos exercícios que eu fiz Porque eu fiquei vendo Uma série de exercícios No YouTube Que melhoram, sabe? De fisioterapeuta Alguns exercícios simples E também falava que A causa Provavelmente não é Do próprio tornozelo Tipo, não é Alguma coisa no tornozelo Em si Mas é uma coisa Pode ser do tornozelo Mas também pode ser do joelho Que é meio que interligado E tal Eu fiz exercícios Tanto pro joelho Quanto pro tornozelo Então eu preciso Dar uma É Reforçada No Não, eu estou dormindo, gente Uma reforçada No alongamento Pra que não aconteça nada Principalmente porque Hoje eu vou treinar Perna Perna não Glúteos, né? Perna e glúteos Os dois Então vamos lá Deus abençoe Nós Amigo Pedrinho Mais Tchau. 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 Gente, na verdade eu fui naquele café e eu amei o café saboroso e é o mesmo café do... que eu sempre vou, que eu já postei aqui várias vezes. É o mesmo café, então é muito bom. Tipo assim, é um café de qualidade mesmo, sabe? Caputino, eu amei o caputino e pedi um cookie. O cookie eu achei gostoso, óbvio, mas não é uma coisa assim que, nossa, eu amo, sabe? Mas na verdade eu só fui nesse café pra pegar pão, uma baguete. Pra eu fazer comida, comida não né, ovos com pão. Então vou fazer... Tchau. 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 Tchau.